A citrulina é um aminoácido não essencial que tem um papel importante no corpo humano. Ela é produzida naturalmente pelo organismo e pode também ser encontrada em várias fontes de alimentos. Ultimamente, ela tem sido cada vez mais utilizada para diversos fins, embora alguns ainda não têm muita comprovação científica. Quando a citrulina é suplementada, ela se transforma em citrulina malato, ou seja, uma forma de sal ácido que pode proporcionar uma maior dose do aminoácido puro. Vários estudos têm sido realizados para tentar analisar, para a gente tentar entender como a citrulina pode ajudar na saúde. Alguns dos quais já foram comprovados, enquanto outros ainda estão muito em fase de pesquisa. Quais são os benefícios? Um benefício importante da citrulina é o aumento do desempenho durante exercício físico. Ela pode ajudar a reduzir a fadiga, aquele cansaço, aquela dor muscular após o treino. Além disso, muitas pesquisas mostram que a citrulina pode ajudar a melhorar a saúde do coração, baixando um pouco a pressão arterial, ajudando a estabilizar e aprimorando até outros marcadores relacionados secundários. Uma terceira função importante da citrulina é no tratamento da disfunção erétil. Acredita-se que como ela tem esse efeito de melhorar um pouco a microcirculação e a produção de ósseo nítrico, que relaxa e dilata os vasos sanguíneos, podendo ter então esse resultado na disfunção erétil. Estuda-se também muito a questão da citrulina para a digestão, para melhorar aquela sensação de azia, estufamento, melhorar um pouco a digestão. Ela aumenta um pouco a produção de enzimas digestivas e da bile. E também ela pode ser usada para o tratamento complementar para tentar melhorar um pouco os sintomas da diabetes tipo 2, melhorando um pouco a tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina. Importante lembrar que não é um tratamento primário, ela não trata a diabetes em si, mas ajuda a melhorar um pouco essas questões crônicas da diabetes. E quanto às fontes alimentares, como que eu posso obter mais citrulina? Alguns alimentos mais ricos nesse aminoácido incluem feijão, grão-de-bico, ervilha, melão amargo, carnes vermelhas e de frango também, clara do ovo, melancia em grande concentração, pepino, chocolate amargo e também frutos secos. A citrulina atua no nosso organismo ao ser convertida em arginina, que é um outro aminoácido com um papel bem importante na produção do óxido nítrico. O óxido nítrico melhora a circulação sanguínea local, periférica, contribui para a saúde cardiovascular, ela contribui para a melhora na oxigenação dos tecidos, como pele, tendões, músculos e órgãos. Melhora também um pouco a questão da função cerebral, do processamento e também do controle da pressão arterial. Como que ela pode combater a pressão alta? Ela combate a hipertensão ao promover a dilatação dos vasos sanguíneos, melhorando o fluxo sanguíneo periférico. Ela fortalece a saúde cardiovascular ao melhorar, então, a circulação sanguínea e esse é o mesmo mecanismo também que estimula o tratamento da disfunção erétil por melhora do fluxo sanguíneo local na região genital. Para quem é atleta, para quem treina, ela também pode ajudar a melhora da performance esportiva, porque promove uma melhor circulação muscular e o fornecimento de oxigênio aos músculos. No entanto, a literatura científica ainda não tem um consenso claro sobre todos os benefícios, as limitações, quando a citrulina pode ser usada, especialmente em relação à questão da melhora da performance esportiva. Alguns estudos indicam um certo resultado positivo, enquanto outros ainda não encontraram nenhuma diferença significativa entre os grupos que consomem citrulina e os que consumiram placebo ou outros suplementos. A citrulina também pode ser eficaz no tratamento de doenças do ciclo da ureia, porque ela ajuda a reduzir os níveis de amônia no sangue, que é uma substância tóxica para o organismo. Além disso, ela pode melhorar o metabolismo proteico, contribuindo para a manutenção da massa muscular, sendo o segundo mecanismo dos benefícios dela para a atividade física. E quanto à dosagem? Quanto eu preciso de citrulina para sentir os benefícios? Recomenda-se inicialmente a administração de 1 grama de citrulina, 3 vezes ao dia, por até 90 dias, para casos de disfunção erétil ou melhor da circulação local. Já para quem busca melhorar a performance esportiva, a dose é um pouco maior. Pode-se tomar de 6 até 8 gramas por dia, de preferência uma hora antes de cada treino. A citrulina geralmente é bem tolerada, geralmente não causa muito efeito adverso, mas em casos raros em quem tem sensibilidade ou em superdosagem, pode ter náusea, sensação de vômito e mal-estar, diarreia, má digestão, flatulência e gases. É importante destacar que o uso dela é contraindicado, ou seja, não é recomendado para quem tem grávida, quem está pensando em engravidar ou para a mulher que está amamentando. Também não se deve utilizar em crianças, adolescentes e quem usa medicamentos de uso contínuo ou esporádico para questão erétil, como Viagra, Levitra, Nitratos e também outros remédios para pressão. Por quê? Essa combinação pode ser prejudicial à saúde, por estimular demais a vasodilatação, aumentando o risco de efeitos adversos. Em relação a perguntas frequentes sobre a citrulina, irei responder algumas dúvidas comuns que recebo dos pacientes. Primeiro, a citrulina emagrece? Sim, a citrulina em conjunto com medidas dietéticas, exercícios, pode favorecer o amagrecimento desde que utilizada em conjunto com a alimentação saudável e, de novo, prática regular de exercícios físicos. Segunda questão, ela pode ser usada por qualquer pessoa? Pessoas, então, que têm problemas hepáticos, têm muita esteatose hepática, hepatites, devem evitar o uso da citrulina, assim, de novo, como grávidas, crianças e adolescentes. Terceira questão, preciso de receita para comprar citrulina? Por ser um produto natural, não é necessário prescrição médica controlada para a compra de citrulina. Entretanto, recomenda-se você passar com o médico, passar com o nutricionista para ver as indicações, para ver se ela vai ser útil no seu caso, para poder avaliar também as dosagens certas para cada caso. Outra questão comum é, idosos podem tomar citrulina? Não existe nenhuma contraindicação formal que impeça os idosos de tomarem citrulina para tentar e para obter qualquer um dos benefícios. E qual a diferença? O que é a citrulina malato? É a fórmula que a citrulina é preparada e vendida como suplemento ou manipulado. Em resumo, a citrulina é um aminoácido não essencial que pode ter potenciais diversos benefícios para a nossa saúde. pode ser encontrada em alimentos ou pode ser utilizada como suplemento. Porém, é importante sempre consultar um profissional de saúde antes de iniciar o uso da citrulina para ver a dosagem, para ver as contraindicações e evitar possíveis interações medicamentosas. Muito obrigado. Isso é tudo por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.